Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui pra este canal. Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Clã Moraes e faço conteúdo aqui para o YouTube sobre empreendedorismo e abertura de caixas Avon também. A minha caixinha acabou de chegar, ó. Eu só abri aqui pra facilitar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É pequena, né? Foram poucos produtos. Teve algumas faltas, né? Avon agora tá faltando bastante produto, né, gente? Infelizmente, né? Mas vamos lá pra abertura da caixa. Eu fiz pedido dessas garrafinhas aqui, gente. Tava na promoção, se comprasse duas ou três, saía um preço melhor. Aí eu pedi seis, mas só vieram três. Dessa daqui, ó. Acho que muita gente conhece essa garrafinha. Essa garrafinha é maravilhosa. Ela não quebra quando cai ao chão, né? Não racha, porque geralmente as crianças derrubam bastante, né? Eu já comprei inúmeros pra minha filha. Minha filha sempre perde. Mas ela é ótima, gente. Olha, eu pedi seis, né? Mas, infelizmente, só vieram três. Né? Pedi três, ó. Vou até abrir uma aqui com vocês. Vou dar uma pro meu filho, que a dele quebrou, né? Olha, tem um negocinho pra segurar aqui, de borracha, né? Ela é bem... Essa daqui é de 500ml. 500ml, deixa eu ver. Eu acho que é 500... Não, 350ml, gente. Perdão. 350ml, né? Mas é um tamanho bom pra levar, pra não ficar muito pesado, né? E dá pra encher na hora que precisar. Então, veio também esse conjunto de pentes aqui que eu fiz pra minha filha. Tem cabelo cacheado, ó. É da marca Condor, né? Pra cabelos cacheados. Né? Bem legal. Eu vou até abrir pra vocês. Como é meu, eu posso abrir, né, gente? Só não posso abrir pedido de cliente. Deixa eu tentar abrir aqui rapidinho. Pra ver de novo tá muito longo. É pra desembaraçar o cabelo, né? Ela tem cabelo cacheado. Então... É uma marca boa, né? Então... É isso aí. Vieram também esses três desodorantes aqui, ó. Viu esse? Esse aqui, clareador. Esse daqui... Não sei se tá gravando direitinho, gente. Procurei um lugar melhor aqui pra tá mostrando pra vocês, mas... Tá meio complicado de gravar aqui na loja, né? Devido a música lá na rua. Veio essa aqui, essa cristal aqui. Pedido de cliente. Deixa eu abrir pra vocês aqui. Os refumes são bem antigos, né? Aí, você vê o pedido de cliente. Avon cristal. Aí, veio também... Esse... Essa máscara de cílios. Ó. É pedido de cliente também. Porque a mesma cliente pediu o lápis de sobrancelha. E a mesma cliente também pediu esse kitzinho aqui que tava na promoção, gente. É um gel de limpeza. É... Aliás, um sabonete de limpeza facial, né? Pra você tá lavando seu rosto. E esse creme aqui, ó. Creme facial hidratante, gente. É grandinho, tá? Olha só. Esse kitzinho aqui tava na promoção. Né? Por 25 reais, né? Tava muito bom. Eu até me arrependi porque eu não peguei um pra mim. Eu vendi três kits desses aqui, ó. Desse aqui. Mais... Mais aqui, ó. Foram três kitzinhos desses que eu vendi. Né? Os cremes da Avon são muito bons, né, gente? Como todos já conhecem. Ó. Três kits desse. E... Esse protetor solar aqui, fator 60, que é pra mim, gente, né? Tá de... Daqui a pouco vai começar o calor. E o meu acabou. Então, eu já aproveitei e comprei. Né? Porque eu sou bem branca. Branquela e... Eu não posso tomar muito sol, não. Tenho que me proteger contra os raios celulares, né? Então, gente, foram só essas coisinhas, né? Vieram faltando bastante pedidos, né? Infelizmente, né? A Avon tava faltando muito o produto. É... Acaba sendo chato, né? Porque na hora que você coloca no carrinho, não tá dando... Às vezes, muitas das vezes, nem dá falta, né? Mas... Olha as revistas novas. Que linda, gente. Olha essa aqui, casa estilo. Muito linda essa revista. Ó. Tem bastante escova de cabelo. Cada coisa mais linda, gente. A minha prima já veio aqui e já fez a pedida na revista nova, né? Nem vai sair. Eu ainda tô... Vou enviar a outra revista. Ela já fez a pedida aqui, ó. Acabou de chegar a revista, hein? Tem vários produtinhos pros pés. Muita coisa bacana, gente. Na revista da Avon. Pessoal, essas foram as comprinhas que eu fiz na Avon desse mês, né? E da Campanha 19. Espero muito que vocês tenham gostado. E... Aqui tá as revistas. E um beijinho pra vocês. Até o próximo vídeo.